Olá, estamos aqui para lhes dizer que todas as nossas expectativas com o projeto Fichtur estão sendo superadas a cada dia. Imaginávamos que seria legal os criadores compartilharem experiências entre si, mas o que temos presenciado é muito além. Paradigmas que impediam o avanço de vários aquaristas são quebrados com demonstrações de soluções muitas vezes simples. Em nome da Cobras e da Unaco, agradecemos por estarem conosco nessa jornada. Seja abrindo as portas das estufas ou prestigiando o projeto com a sua participação. Para falar com a gente, os contatos estão na descrição dos vídeos. Obrigado e aproveite mais um passeio. Fala galera, meu nome é Wesley Martins, sou aqui de Vilhena, Rondônia. Estou aqui para mostrar um pouco da minha criação de Gupis para vocês aí. A minha criação aqui, falar um pouco da minha história no Gupi. Eu comecei a criar a Gupi, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade. Criei por bastante tempo, até uns 17 anos eu criei o Gupi, comum mesmo de loja, porém acabei parando com, mudei de cidade, minha mãe mudou, acabei parando de criar. E aí, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a participar dos grupos de Gupi. Aí comecei a assistir as aulas do Rodrigo Ziviani, a respeito da criação, até porque eu tinha voltado com os Gupizinhos comum, de loja, né, querendo fazer seleção. Aí encontrei um amigo, o Heraldo de Mato Grosso, que é o do estado vizinho da Rondônia aqui, com uma linhagem de Moscou Green, que era a linhagem do Thiago de Brasília, que é um dos maiores, e foi, é um dos maiores criadores de Moscou Green do Brasil. Já tinha visto essa linhagem em alguns vídeos, no YouTube, e apaixonei na linhagem. Adquiri a linha Artus para casa, a princípio eu criava numa caixa de geladeira, quando eu comecei, porque vocês podem ver que a minha estufa é bem simples. Comecei numa caixa de geladeira, e aí fui aumentando, fui aumentando, fui pesquisando a respeito de seleção, vendo vídeos no YouTube, do Ziviani, de outros criadores, vídeos, vídeos em inglês, para poder ter uma noção de como criar, como selecionar. E acabei montando essa estufa aqui, que não é bem uma estufa, mas é uma criação mais simples, né, mais rústica, não tem nada de muito absurdo aqui, são coisas simples, gastei pouca coisa para montar ela. O que eu consegui montar nesse momento seria isso aqui, né. Eu trabalho na minha estufa aqui, com baldes, aqui são baldes, de 62 litros, cada balde desse aqui me custou 18 reais, cada um desses aqui, e baldes menores de 35 litros, aonde me custou 15 reais cada balde desse aqui. Aqui eu tenho a minha criação de Moscou Green. A minha filtragem consiste aqui, nos baldes, eu tenho uma filtragem dentro desses baldes aqui, dos maiores, eu tenho um pote de sorvete de 1,5 litro, com mídia e argila expandida, um cano de PVC, desse próprio cano que está fazendo a separação aqui, tem um cano desse de PVC, aonde vai uma pedra porosa dentro, ele é furado, né, para poder passar o ar, fazer a sucção da sujeira do ar, e coloca a pedra porosa dentro e fica assim, só esse movimento da água aí. Uso os alfaces d'água, porque tem muitas raízes excelentes para filtragem, eu gosto muito dele, mesmo que as flores apodreçam, mas eu ainda gosto muito desse material, dessa planta. Eu tenho aqui um musgo que fica na superfície da água, para os filhotes se esconderem aqui, se escondem bem, vocês podem olhar aqui, tem bastante filhote, um musgo aqui que eu utilizo. Alguns baldes eu uso para jovens, Moscou Greens, aqui esperando seleção, esperando ficar maiores. Aqui filhotada de... Aqui tem os filhotes, bastante filhotes de Moscou, hein. Além dos Moscou Greens, eu também tenho o Japão Blue Tail, que é uma linha nova, trabalho com eles, com essa linha aqui também. Aqui é uma caixa, que eu utilizo para aqui. Aqui ficam bastantes filhotes, em desenvolvimento, bastante filhotes. Tem algumas fêmeas matrizes aqui também, que elas gostam de estar sempre na caixa, desenvolvem bem, criam corpo, criam bastante filhotes. E aqui eu tenho um cercado, que eu faço com cano de PVC, juntas aqui, com T, juntas, e cerco essa telinha verde, que vende em agropecuária, veterinária, tudo isso. Tem algumas plantas, plantas de superfície, ou a face d'água. Aqui, apenas, não tenho filtragem nessa caixa, a única coisa que faz minha filtragem, são as plantas. Tenho apenas aqui, um compressor de ar, numa pedra porosa, onde ficam esses machos, porque tem bastante macho aqui, então, eu deixo aqui, para eles movimentarem, nadarem bastante, abrem bem a cauda. Para a hora que eu for fazer a seleção, já fica mais fácil para mim, porque eu já vejo, já vejo eles aqui, e já seleciono. Aqui, todos eles são tocados, os baldes, e a própria caixa lá, é tocado por dois compressores, desse aqui, de duas saídas, compressor simplesinho mesmo, aqui ficou os yellow, aqui é uns outros, que eu estou, cruzando também, de green, olha lá, aqui estavam uns blue, que eu vendi, só tem esse restante aí, aqui a ninhada toda, de irmão dos yellow. Essa aqui é a minha outra caixa, são duas caixas dessas, eu tenho. Aqui eu tenho fêmeas, virgens, na sua grande maioria, são fêmeas virgens, que ficam na caixa inteira, 750 litros, de água, e aqui eu tenho um outro cercadinho, para selecionar alguns outros machos também, aqui são os machos mais de idade, que ficam aqui, ficam aqui nesse outro recipiente, também, também feito da mesma forma do outro. Eu utilizo esse recipiente, por quê? Porque o macho em si, na caixa, na criação da caixa d'água, o que acontece? ele costuma definhar um pouco, ele emagrece, porque é muita cauda, muito peso, e a caixa é alta, é um volume de água muito grande. Então, eu costumo deixar ele nesse cercadinho, que ele vive tranquilo ali, e até para evitar de fecundar as fêmeas também. Aqui é os machos, os jovens. Os jovens aí, até os grinhos para selecionar aí. Aí tem um Japão Blue Tea no meio também, mas só o macho. Aí, olha como é que eles estão aí, olha. O que que eles ficam? Olha aí, para você ter noção dos irmãos. É quase o mesmo tamanho, né? Mas é, os ielos aí, bem maior de corpo, tem um corpo bem maior. Olha esse machinho de green aí, que eu te falei, olha. bem verdinho, olha. E a irmão, mesmo alinhada. Como é que ele está? Bem verdinho mesmo. aqui são as rações que eu uso. Eu uso a ração da Inve Epec Black, da Inve. Começando a usar ela agora. uso a M&M, uma ração que o pessoal lá do Nordeste vende, a M&M, todas bem pequenininhas, para gupe mesmo. e trabalho mais com a Inve Epec, filhotes e juvenis. As três rações que eu estou usando, por enquanto, seriam essas rações aqui. Também trabalho com, na parte da alimentação, com fígado de galinha. Tem aqui, fígado de galinha congelado. Eu cozinho ele com sal, alho, cozinho ele, congelo. Fica extremamente congelado. E aí eu vou e raspo, pego no ralador, e raspo para os peixes aqui, uma vez na semana, duas vezes na semana, o fígado de galinha congelado. tem que cuidar porque ele suja muita água, mas é extremamente nutritivo para os peixes. Pelo menos aqui funciona muito bem. As fêmeas gostam muito, e ficam enormes com esse fígado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto